Sim, meu cliente, infelizmente, diante das circunstâncias que estão ocorrendo no país, meu cliente está sendo investigado por uma ação que ele jamais compareceu em Brasília. As imagens que tem são pretéritas à data do dia 8, ou seja, não existe prova cabal que mantenha, que possa manter legalmente meu cliente preso, ou seja, estamos passando por uma situação política complicada, um período da história bem complicado, mas meu cliente, inclusive, não conhece os demais investigados que se encontram acautelados pela dor do juízo, e não faz parte da mesma direita, onde todos nós sabemos que a direita em campos é dividida. Então, ele nunca exerceu, em momento algum, nenhuma liderança de governo, nenhuma liderança de manifestação, nunca recebeu qualquer PIX. E, em conclusão, a partir daí, a defesa irá juntar as provas necessárias para que ele se mantenha livre, porque, ante a visão da defesa, ele se encontra preso ilegalmente, a priori. Como que foi essa prisão hoje? Como que foi essa prisão hoje? E o cliente estava de férias, estava acompanhado da sua noiva, tem, inclusive, casamento marcado, para maio, agora, dia 27 de maio, e, em conclusão, surpreendentemente, foi preso com suposta união de desígnios a pessoas que ele sequer conhece. Então, conclusão, a defesa vai apresentar as provas necessárias e suficientes para que ele, para que seja deferida a liberdade dele, né, diante de todo, diante da legalidade. E o que acontece com ele hoje? Ele sai daqui, permanece aqui, vai ser possível? É, eu estou aguardando, né, o doutor delegado, para que nós ainda possamos conversar, pois ele, né, houve ilações sobre colaboração premiada, contudo, meu cliente não tem o que inventar diante de qualquer delação, não tem como inventar uma delação. Então, isso tudo vai ser apurado.